Absolutamente ninguém. Eu quando tento cozinhar alguma coisa... Esse meme me representou tão bem! Eu finjo que eu joguei a bola. O meu cachorro fica procurando a bola. Meu Deus, cadê a bola? O cachorro olha pra mim. Eu... Você caiu no meu genjutsu. Fraco demais. Caiu no genjutsu de baixo nível, Rex. Rasengan. Fraco demais. Shidori. Fraco demais. Shutsu formiga roedoras de madeira. Meu Deus, com esse cara eu tenho que tomar cuidado. Ele é perigoso. Nunca senti tanta inveja do Naruto. Na vida ainda. Pera, 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 pera. Pera aí, quer ser a minha esposa? Eu não sou nem tua namorada e você quer que eu seja a sua esposa? O Naruto foi digninha Hokage. Com ele deu certo. E aí, cê topa? E aí, Otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de Naruto. Então hoje eu vou fazer uma rima diferenciada. O Minato é pai do Naruto. Do Hoki Lee, a gente não sabe de nada. Quem deixar o like no vídeo vai conseguir uma namorada. Já deixou o like e se inscreveu? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Quando você não queria tirar foto, mas a sua família te obriga. Modo sério ativado. O Naruto brabo vendo que você tá querendo desistir. Tu não tá pensando em desistir não, né, borracha? Tu é maluco? Aí você fala pra sua mãe que está cansado de fazer os serviços domésticos. A sua mãe. Parece que você entende um pouco da dor agora, Juninho. Vejo que num futuro não tão distante, você irá ficar calvo, meu amigo. Sinto muito lhe dizer isso. Todo sonho tem um significado. O meu sonho. O Gojo. Danzo. Go! Não, 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 não. Quem entendeu, entendeu. Próximo. E o Naruto que representou o fandom nessa cena. Caramba, gara. Nessa cena ficou tchutchuco, tá? Dez abdominais. Um agachamento. Já era. Renata, tu não era tímida. Os amigos falam. Bem que vocês podiam ser namorados, né? Ela. Eca. Eu. Tá vendo? Nem com todos os meus amigos me ajudando. É impossível. Eu tentando enxergar um casal melhor que Minakushi. Cadê? Cadê? Aonde que eu não tô avistando? Não existe? Como o povo vê um homem com a perna depilada? Ahn. Então ele é? Quem já chorou assistindo Naruto? Que atire a primeira pedra. Eu. Pegar a maior que eu consigo. Meu amigo me ensinando a andar de bicicleta. Mas e se eu cair? Do chão tu não passa. A regra é clara. Do chão tu não vai passar, doidão. Quando a tia da cantina não fala qual vai ser a comida de hoje. Eu e os meus amigos tentando espiar. Será que vai ser cachorro quente, Juninho? O Enzo disse que ia ser bolacha. Eu vou dar duro pra virar Hokage. Então ele é? É. Quando eu tento ficar bonito depois de me arrumar por duas horas. É inútil. Não importa o quanto eu tente. É inútil. Quando ela fala que só quer amizade. Dói demais. Bem no peito. Como se alguém tivesse acertado meu coração. Aff, eu vou dormir pra ver se eu esqueço ela. O sonho. Até tento. Mas eu quero ter um Hokage com ela. Eis que você abriu o aplicativo da sua conta bancária. Cause it's too cold for you here. Ninjutsu. Taijutsu. Genjutsu. Eu te amo. Você é tudo pra mim. E eu nunca vou te deixar. O Genjutsu da morena sempre será o mais poderoso. Tá, Otaku? Jamais serei gado de você. As suas ordens, meu rei. Cara, o Naruto e o Boruto tá gato, tá? Tá gato. Mas ele foi selado. Vocês tão acompanhando o Boruto? Comenta aí embaixo. Eis que o Naruto acha um oponente mais forte do que ele. Calma, mano. Eu era que nem você. Eu também já fui sozinho. Mulheres quando ficam bêbadas. Homens quando ficam bêbados. Apenas fatos. Vocês notaram que a única pessoa que a Tenten derrotou o anime inteiro foi ela mesmo? Caramba, aí é maldade. Pelo menos ela selou o Madara, né? Eis que você é o Sasuke e o Itachi vai pra Konoha pra ver o Naruto e não você. Impossível. O que ele quer com o Naruto? Existe alguém que você se identifica? Sim. Quem? O Naruto. Por quê? A personalidade do Naruto me define, tá? Os próximos capítulos do mangá vai ser tipo... Vocês tão ligado que o Kawaki já virou o vilão, né? E que já apareceu a cicatriz no olho do Boruto. Vocês tão acompanhando? Olá. Escrevendo. Visualizou. Receberam, mas não visualizaram. Ah, não. Ah, não. Aí pegou pesado. O que eu começo vendo? O que eu termino vendo? Cê é louco. Não tem como. Sempre tem que relembrar. I tried so hard. Copia, mas não faz igual, tá, mano? Aham. Confia que ele não vai fazer igual. Olha, eles tão chegando em casa. Caramba, parece que vai rolar alguma coisa. Pera, tá passando o Naruto? Hehehe. Aí sim, hein, chefe. Eu todo dia pensando. Se até os bonitos se sentem feio, imagina a gente que é feio de verdade. Dói, soldado. Eu sei como dói. Eu depois de um longo dia assistindo anime. Hehehe. Parte o mimi, né? Parte o sonequinha, clã. Quando passa, uma mina olhando pra mim e pro meu amigo. Eu e ele. Ela gosta mais de mim. Vai sonhando, Juninho. Vai sonhando. Tu não tem nem chance, bebê. Hehehe. O que a minha mãe pensa que eu faço? O que eu realmente faço? Estudar e comer uma maçãzinha na dieta? Não, 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 não. Mimi, né, clã? Sonequinha. Quando você acha uma posição perfeita? Cara, agora que eu achei uma posição boa pra dormir, tá dando vontade de mijar? Não, cara. Agora não. Você é tão linda que eu vou te chamar de luta. Se a gata receber esse elogio, pode ficar claro que é ela, clã. É ela. O vídeo acabou, mas presta atenção. Se inscreve e deixa o like pra ter mais vídeos, meu irmão. E sem complicação, deixo dois vídeos na sua tela como minha indicação. Tchau, 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 tchau.